Eu não sei viver sem Jesus Qual foi a emoção de ter cantado com o Padre Reginaldo? Eu sou pecador Muito bom Nunca podia cantar com ele mais Eu não consigo deixar lá Tu lembra qual foi a música que tu cantou lá com ele? Eu sou nossa presa Tu faz parte da Igreja São Francisco? Os meus livros têm sido sonhos Puxa bom, como é o teu nome? Carlos Eduardo Puxa bom, Carlos Você está na Avenida? Obrigada Escute Ilumina a nossa mente Ele faz um novo mais um ano Ouve a nossa prece Vem nos resgatar, vem pra nos mostrar Tua graça e Tua amor A luz que irradia, a luz que se vê Do que tem sabedoria Deus é o meu, eis a estrela que iria Deus é o meu, eis a estrela que iria Deus é o meu, eis a estrela que iria Ouve a nossa fé, ouve a nossa fé Deus é o meu, eis a estrela que iria Vem nos ajudar, vem nos confirmar Nos caminhos de Jesus Sonhando sobre o mundo, livre de violência O mundo de justiça e esperança E que as famílias vivam sempre em harmonia Ações do Parabá e a fraternidade E a força que nos dás Onde tu estás 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 Meu Pai Fica onde existe amor Onde tu estás 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 Cuida bem de nós Senhor Muito obrigado Uma salva de palmas Às crianças maravilhosas Receição de algum movimento Olha lá As quantas que a Alessandra fez São 3 As quantas que a Alessandra fez 5 3 3 3 3 4 5 Boa noite. Essas crianças são do grupo do Santuário São Francisco. Todos os domingos, de 10 às 11, no Santuário São Francisco. Essas crianças, faz a coleta, faz a liturgia, canta, que são as três crianças que cantaram para você, padre. Viu? Aí é o Frei Glauber, que ele está até aqui. Ele quem é o celebrante da missa das crianças. Frei Glauber, vem aqui Frei Glauber. Frei Glauber, que é um prazer, uma alegria receber essas crianças. Então, é com alegria que a cidade de Sobral, a família católica, recebe o nosso irmão, padre Reginaldo. O Senhor é o Tiago, Sobral e o Espírito. Obrigado, padre. Cantemos a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, pedindo a Deus que abençoe essas crianças. Prece a Nossa Senhora. Vamos rezar uma Ave Maria por todas as crianças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a Deus que abençoe as crianças.